Às vezes as pessoas elas pensam que Deus está olhando por sobre os seus ombros pronto para punir cada ação errada. Mas na verdade as ações de Deus em relação a cada um de seus filhos mesmo que eles vacilem no seu caminhar ao longo da vida ela provém de paciência e de amor. O apóstolo Paulo ele desejava que os tessalonicenses compreendessem isso e orou dizendo eu oro ao Senhor para que ele conduza o vosso coração no amor de Deus e na constância de Cristo. Deus está agindo em nossas vidas e ele vai cumprir os seus propósitos. Pode haver momentos em que Deus incite a disciplina mas lembre-se será amorosa pelos seus filhos. Ele não vai gritar conosco impacientemente. A graça de Deus é infinita. O seu amor é expresso por meio da sua infinita bondade. E aí